Galera, oferta da semana, e oferta da semana, todo mundo sabe, é o dia que o Piapara tá doidão, tá doidaço, tá violadaço Gente, oferta da semana, é uma frente friazinha, tá chegando aí, mas não vai atrapalhar as pescarias não, né? E como a gente gosta de dar um jabazinho, pelo menos na quinta-feira, né Piapara, que a gente dá um feedback aí real de tudo que tá acontecendo no Rio Na quinta-feira, a gente tem que dar um jabazinho aqui pra nós, né? Oferta da semana aí, ó, molinetes, né? Vários molinetes aí, a R$ 65,00 Três rolamentos, tá? Temos o Magno, temos o Sonic, temos o Sigma, todos R$ 65,00 na oferta da semana Uma grande oferta dessa oferta da semana é esse kit aqui, ó, da Day U É um molinete, né? O molinete é o 4.000, né? Com três rolamentos e a vara Day U de 1,50m Olha que kitzinho que ficou mais legal, hein? Ficou bastante legal mesmo, né? Molinete, tudo Day U, viu? A marca Day U de três rolamentos, ele é o canário Na verdade é aquele molinete canário e uma vara Day U Este kit aí, já montado com a linha, por apenas R$ 99,00 Pra quem vai vir aí no 7 de setembro, vai ter ele também, viu, gente? Graças a Deus a gente comprou bastante peças É uma vara de 1,50m com molinete 4.000 com linha, abastecido com linha, viu? Top da galáxia, é a oferta da semana aí R$ 99,00, barato pra caramba Muito barato mesmo Molinete de qualidade, né? Quem conhece o canário aí, sabe que é um molinete É a cópia do canário, né? Na verdade é o mesmo fabricante do canário E tá aí disponível pra vocês, né? Grande oferta da semana Alex, pode pôr o boom aí, ó Kit montado Molinete 4.000 com vara de 1,50m Por apenas R$ 99,00 Pode pôr o boom aí Boa aí, Alex Isso aí Valeu, galera Uma outra novidade que chegou aqui Pessoal que gosta de peixe de couro Pessoal que gosta de peixe de couro Ou vai pro Pantanal, ó Vários anzóis encastuados O 7 barra 0, o 5 barra 0 Do 2 barra 0 para baixo Viu, gente? Chegou quantidade grande aí Pra quem vai pescar no pardo Vai querer pescar no dia 7 de setembro aí Com o seu piloteiro no pardo Na faixa aí Vamos pegar aí O 5 barra 0 R$ 10,00 Com 5 peças, né? O 7 barra 0 14 reais Super preço aí 8 barra 0 Tem todos 6 barra 0, tá? Chegaram aí E estão disponíveis em grande quantidade Tem estoque, hein? Beleza? Oferta da semana Anzóis encastuados Numa ponta de estoque Adquirimos aí Algumas iscas, né? De Superfície, né? CNK, né? Por apenas R$ 16,00 As pequenininhas de fundo Bem legal essa isca aí Algumas de fundo também Essa na faixa de R$ 22,00 Com a garateia vermelha, né? As que tem a garateia vermelha R$ 22,00 E as que tem garateia Normal, né? Ou preta Ou na faixa de R$ 16,00 Várias cores, ó Superfície R$ 16,00 Isso é uma super oferta Oferta da semana Não dá pra você perder, hein? Isso tá aí Vamos ver mais uma cor aqui Vamos ver se tem cor diferente, ó Todas elas tem cores diferentes aqui Super oferta na oferta da semana Valeu, galera! Moçada, ó Estrelas da festa Iluminada igual uma estrela mesmo, ó São as caixas térmicas, né? Aquela que o Peapara usa na canoa Os piloteiros têm, ó Chegaram várias peças De 50 litros 70 litros Tem de 100 litros lá na frente Várias cores disponível aqui no comercial Peapara Grande novidade aí, ó Tava faltando essas coloridonas aí Pra você ter no seu barco Na sua traia de pesca Caixa térmica Com qualidade, ó Olha que filé Isso tá aí As caixas térmicas aí Aqui no comercial Peapara Chegaram em várias cores Valeu, galera! Ah, gente Poderia deixar de falar também A caneca do Peapara Chegou Aumentou o tamanho dela Pedimos pra fazer ela Com um pouquinho maior Tem a menorzinha também Mas um pouquinho maior Por apenas R$19,00, viu? Isso tá aí, ó Canequinha com alça de alumínio Que não enferruja Nas cores preta e branca Com adesiva aí do comercial Peapara Por apenas R$19,00 Valeu, galera! E os óculos polarizados Também chegaram, viu? A partir de R$80,00 Óculos polarizados Vários modelos, né? Várias cores Por apenas R$80,00 Isso tá aí, ó Show de bola Valeu, galera!